Deixa eu dar boas-vindas aqui para a nossa primeira convidada da noite. Coloca na tela, Freitas, por favor, a Maria Carolina Gontijo, advogada tributarista mais conhecida como Duquesa do Taxi, Duquesa de Taxi. Bem-vinda ao Papo com Elas, Duquesa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Ô, Carolina, a gente estava falando aqui de Banco Central. Você viu aí essa semana, todo esse ataque, esse cerco ao Roberto Campos Neto, sinalizações contrárias, vai baixar, não vai baixar, não pode baixar. Gente de um lado do governo dizendo que sim, que a taxa tinha que baixar. Outros, não, vamos mexer primeiro na meta de juros. Como é que você está vendo essa confusão? Porque a gente vê o impacto disso, inclusive com um efeito talvez até pior, do que aquele que se pretende atingir. O Lula, vamos baixar, quando faz isso aí que aumenta mesmo. Quando faz as coisas assim, do jeito como... E aqui concordo que eu acho que existe uma pressão muito grande pela questão dos 100 dias mesmo. Existe uma pressão muito grande para querer demonstrar alguma coisa, mas eu acho que nunca foi tão bom ter a independência do Banco Central nesse momento. Acho que nunca a gente passou por um momento que a gente precisasse tanto. E tudo que é feito dessa forma, para tentar artificialmente, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como é que o efeito rebote. Então, se a gente tentar artificialmente fazer com que as coisas, e isso vale para a taxa de juros também, se comporte de uma maneira e que depois aquilo ali não tem sustentação, é a mesma coisa que vai acontecer como sempre. A gente já conhece o final do filme. É. A gente já viu esse filme tantas vezes. Ai, meu Deus do céu, eu fico até cansativo. E, Paulo, é interessante a Maria Fabiana falar sobre a questão de baixar a taxa de juros de forma artificial. A gente teve uma organização essa semana, e ele contou justamente isso. Não vai, não tem como solucionar o problema do Brasil simplesmente imprimindo dinheiro. Ele levou isso ao debate, e também outros dois parlamentares, o Guilherme, o Valério, e também o Sanderson, o deputado Sanderson, eles contaram exatamente a mesma coisa. Não dá para baixar a taxa de juros simplesmente imprimindo dinheiro de forma artificial. Porque, como a Maria Carolina apontou agora, tem um efeito rebote. Qual a sua visão sobre isso também, Maria Carolina, sobre essa questão de imprimir dinheiro? Imprimir dinheiro é engraçado, porque agora a gente vê um esforço muito grande para arrecadação. A gente viu gasto, 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 gasto. E agora a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar, porque, como eu disse, dinheiro não nasce em árvore. Eu explico muito essas coisas quando eu estou falando de tributação e arrecadação. Eu explico muito isso. Dinheiro não nasce em árvore e não dá para ficar imprimindo dinheiro, porque a gente já sabe qual é o final do filme. A gente vê um esforço muito grande, mas assim, descoordenado. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Então, existe uma ideia de que temos que fazer tudo urgente, tudo rápido, tudo de uma maneira atabalhoada, quase. E as coisas vão um pouco saindo daquilo ali, que a gente não percebe que não existe um plano, assim, com começo, meio e fim. Agora nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, enfim. Não é algo que a gente consiga perceber exatamente onde está querendo chegar. A gente vê isso por essas medidas, a gente vê a questão da taxa de juros. A gente vê isso pelas medidas fiscais que foram apresentadas no início do mês, ali por volta do dia 13, que já temos quase um mês, e a gente viu as medidas também, mas não viu exatamente como que aquilo ali, de fato, vai se materializar. E isso é muito importante para a gente perceber como é que isso vai se materializar. Então, eu continuo achando que existem coisas... É como se uma orquestra estivesse tocando, mas cada um estivesse tocando num ritmo. Então, a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo. O que você acha do que está sendo desenhado pelo Bernardo Api sobre a reforma tributária? Porque, assim, eu estou vendo muita gente que já está arrepiada, especialmente o pessoal do setor de serviços, porque há aí um esforço para se modificar o tipo de carga tributária que nós temos. Não há nenhum desejo em se reduzir essa carga, mas se mudar a composição dessa carga tributária, que é uma das maiores do mundo. Mas, talvez isso não esteja muito bem endereçado a quem de direito, porque mesmo quando você fala assim, setor de serviço, setor de serviço você tem hoje, no próprio setor de serviço, cadeias estruturadas, com comércio, com vendas dentro do setor, com empregados. Então, às vezes, você fala assim, o cara pensa em setor de serviço, é o cara do simples só, ali é o autônomo, e às vezes é o sujeito que tem um escritório, que tem três, quatro, cinco empregados, que tem algum tipo de atividade que venda, além do serviço, está embutido em algum tipo de comércio e tal, e aí, se você muda e eleva muito essa tributação, você quebra o sujeito, simplesmente. Como é que você está enxergando esses sinais que o nosso querido responsável pelo texto da reforma tributária está dando? O que a gente tem que perceber da reforma tributária é que são dois pontos muito importantes aqui. A gente não só tem a carga mais alta, de uma das mais altas do mundo, mas a gente também tem uma das complexidades, uma das maiores complexidades que a gente pode existir no mundo. Então, a gente demora muito tempo apurando o imposto, a gente demora muito tempo para as próprias obrigações, o que a gente precisa entregar para a receita, tudo isso. Então, a gente tem dois desafios. Além de racionalizar essa carga tributária, o nosso desafio é torná-la mais simples. Se a gente torná-la mais simples, a gente deixa tudo muito mais transparente, deixa tudo muito mais fácil. Então, aqui são dois pontos. Agora, é fazer uma reforma, Cláudio, morando dentro da casa. Então, nós vamos reformar a casa, é como se a gente resolvesse reformar o teto morando dentro dela. Não vai ser uma coisa fácil, não vai ser uma coisa simples. Vai ter muito tumulto, vai ter muita questão de muita gente querendo caminhos diferentes. O que a gente vai precisar é chegar num ponto, justamente o que você falou, em que a gente não mate o mensageiro para tentar consertar o que está feito ali. Então, pensa que a gente está fazendo uma reforma dentro da nossa casa. É um pavor. É poeira, é barulho, é sujeira, é não sei. Isso vai acontecer, porque a gente vai reformar um dos sistemas mais complexos do mundo. Só que a gente precisa fazer isso da maneira mais suave e tranquila possível, dentro do possível, e que respeite algumas coisas. Então, respeite, por exemplo, esse pequeno empresário que gera emprego, que cria, que está aí responsável pela economia. A gente precisa pensar em todo mundo. A gente precisa pensar em todos nesse sentido para a gente caminhar para algo que seja mais fácil. O que não dá é para continuar do jeito que está. Porque aí a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o julgamento da coisa tributária, da coisa julgada tributária, e a gente vê a insegurança que a gente é jogado. Imagina se você explicar isso para um investidor estrangeiro, o que foi essa decisão da questão da coisa julgada tributária. Obrigado. 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 Obrigado.